É lindo ver o sol, eu fiz um giro pela rua Sensacional, lua vai, a luz vem Tão quente é o sol, calor divino, insinua meu alto astral E eu me sinto tão bem no sol Sol, 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 sol As águas do mar tem sal, o sol no corpo, o conforto eu aché O mar sem sol, fica tudo tão frio E o frio é aquilo que o corpo não quer Longe das águas, cria do concreto Perto das mágoas, sou eu paulistano Setembro meu sol, agosto é um inferno É um inverno, o gelo não tava no meu plano É caótico, olha só meu olhar alheia No meu tema, eu tramo Metódico, isso que cê odeia Quanto mais não dá certo, eu mais camo E mais sofro, suave, depois passa Vida prega, peça, peça, nóis veste Tô no jet, sozinho e sem parça Lua vai, a luz vem na leste É lindo ver o sol Eu fiz um giro pela rua, sensacional Lua vai, a luz vem, tão quente é o sol Calor divino, insinua meu alto astral E eu me sinto tão bem no sol Dando voltas em sua volta Escondido nas nuvens, cê faz falta Cinza, chumbo no céu, temporal baixa Eu espero a temperatura mais alta Eu quero D nessa vitamina É calor, é amor, é a cor nessa melanina Selva de pedra é realidade, imagina Companhia boa, areia fina Tão longe, ao mesmo tempo tão quente Potente, meu óculos é escuro De mercúrio, Vênus até a terra No seu raio, sua luz me cura O povo nômade, terra, África, as pirâmides Influência de um astro rei Quero ela, me liga que eu te busco Vem, de manhã pela janela tem um rastro Ei, sol Eu andei Vi a sua luz me acompanhar E algumas voltas completei Temporal, sua luz já não vem Chuvas e trovões é pra largar Tudo vai brilhar, tudo vai brilhar O tempo é rei É lindo ver o sol Eu fiz um giro pela rua Sensacional, lua vai A luz vem, tão quente é o sol Calor divino, ensinua meu alto astral E eu me sinto tão bem no sol Valer, sua luz já não vem Chuvas e trovões é pra largar